Opa, e aí, tudo bem? Bom, vamos continuar. A gente já fez aqui o nosso código que sorteia um animal na tela, mostra uma lista de animais para a pessoa tentar adivinhar qual é aquele, né? Agora vamos fazer o click funcionar, que o jogo vai ficar, de fato, emocionante aqui, né? Então, vamos lá. Olha só, eu vou... criar uma variável score. Estou escrevendo tudo em português, os nomes de variáveis, né? Vamos chamar de placar. Na verdade, eu não gosto. Eu prefiro escrever os nomes de variável em inglês. E as coisas que vão para a tela, HTML, essas coisas, escrevem em português para aparecer em português para o usuário. Mas se amanhã ou depois você precisa traduzir a aplicação, ou alguém que não fala português, for dar manutenção, os nomes das variáveis fazem sentido. Mas como eu já comecei em português aqui, deixa assim. Muito bem. Então, criei a variável placar. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Ah, nesse... É, precisa ser, porque não é... não é um array. Vai ter uma galera nos comentários aí botando um truque usando o prototype do array para eu pegar objetos semelhantes ao array, como o resultado do querySelectRall, e usar forEach ou map nele, e não ter que escrever o for. Funciona, galera, funciona. Mas eu acho que legibilidade acaba contando no final. Então, para mim é trocar 6 por meia dúzia, beleza? Como eu sei que vocês iam comentar aí, já deixei eu falar antes que não está errado fazer, não tem problema e tal, mas eu não sei se compensa. Ok? Muito bem. Vou adicionar um evento no descenário para click uma função. 2, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 11, muito bem olha o que isso faz estou pegando lá o atributo com o nome do animal estou dando console.log nesse atributo eu vou trocar depois console.log aqui pela lógica do jogo e estou rodando um present default, que é para o clique não navegar, vamos testar está lá, olha ali mandou aqui o nome do animal, que beleza muito bem agora que a gente vai fazer o seguinte na hora que pula eu vou zerar as classes todas e na hora que o cidadão clica eu preencho a classe aqui nessa tosse tá dose botões a ponto certo alguma coisa assim e o errado algo assim então vamos lá isso aqui é um golfinho liso do sul ficou verdinho muito bem vou recarregar isso aqui é um golfinho comum beleza vou recarregar isso aqui não é uma orca muito bom isso não é o narval aí muito bem ok funcionando e aí eu vou fazer o seguinte se o cidadão acertar eu vou fazer placar mais igual a fase mais um se ele errar placar menos igual a fase mais dois vezes fase mais dois e vai ficando difícil o esquema tá vendo mudando o placar e vou colocar aqui um console.log placar enquanto a gente não põe o placar na interface então vamos lá nossa que bicho é esse isso é uma baleia piloto acertei o placar foi pra um muito bom vou mandar um popula isso é uma orca muito bom foi pra dois popula agora eu vou errar isso não é uma baleia cinzenta foi pra menos dois o placar ok porque ele tirou quatro muito bem acho que assim tá tá bom tá interessante não sei eu tô achando que tirar esse tanto logo no começo vai desanimar a molecada que estiver começando lá sabe pode ser melhor assim né porque o jogo é difícil então errou perde um no começo e aí fica fácil passar pra segunda fase da segunda fase pra frente vai ficando difícil melhor por fim eu vou fazer set time out popula em um segundo então isso aqui é uma baleia azul muito bem ele já passou pro próximo isso é um rotador isso é um boto opa olha lá de novo isso é uma jubark isso é um crepúsculo tá funcionando olha lá fiz seis pontos vou errar uma agora isso é um narval deixa eu ver essa aqui é uma mint eu vou bater jubark olha lá perdi um ponto beleza é isso muito bom no vídeo de amanhã a gente vai fazer os detalhes agora da interface gráfica que é colocar um placar aqui mostrar a fase e aí a gente vai refinar fazer passar de fase pro joguinho ficar assim mais pronto pra ir pro ar e no vídeo seguinte depois de amanhã a gente vai fazer aqui um arquivo de manifesto de cache pra molecada poder carregar o joguinho no celular e depois jogar com ele offline poder andar por aí clicar e sortear as baleias sem precisar tá online beleza é isso aí tá gostando dos vídeos não quer perder os próximos se inscreve no canal e deixa comentários pra gente aí tá comentário é ouro pra gente a gente faz todo um esforço aqui pra tentar fazer esse canal ser útil fazer ser legal fazer o pessoal gostar do que a gente tá publicando e os comentários ajudam muito muito a gente aprende muito com os comentários eu adoro ler os comentários então deixa seu comentário aí beleza valeu e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti